a mesa digitalizadora tablet wall com intrus pens mouse ctl 480 is excelente e para quem tem dúvidas ela funciona com qualquer tipo de software pelo menos que utilizei o 3d max 2009 cora draw última edição o programa completo do adobe qualquer qualquer programa de edição de imagem que eu trabalhei ele funcionou perfeitamente os níveis de pressão são incríveis te dão te proporciona um trabalho magnífico então se vocês forem comprar acredito que não irão se arrepender ok muito obrigado